Nova Bajaj Triumph lembra dessa motocicleta americana então estou interrompendo aqui o nosso percurso de viagem porque essa notícia é bombástica, meu filho a Bajaj tem uma parceria com a Triumph e muito possivelmente tem uma moto que está a caminho aquela moto que nós achávamos lá no passado que era uma Scramble, até mesmo uma Neoclássica aparentemente essa história está contada de uma forma diferente com um motor de 450 cilindradas e parece que a Bajaj, juntamente com a Triumph elas vão vestir no estilo ADV é, meu amigo, uma moto que muito possivelmente competirá com as novas motos da família Himalaia que seria a Himalaia 411, Scrum 411 e até mesmo a Himalaia 450 que será lançada muito em breve pela Royal Enfield eu sou Daniel Benito, falando diretamente aqui do litoral do Chile a gente está fazendo a moto excursão a Tacama mas, vou falar para você tive que parar um pouquinho aqui para gravar esse vídeo para você, porque é uma moto esperada e, obviamente a Bajaj, se ela quer se dar bem no Brasil ela precisa pensar nessa expansão de mercado que é urgente não só com essa nova motocicleta que muito provavelmente está a caminho pelo menos é o que diz aqui a revista Rush Lane mas também com outras motos como, por exemplo, as suas motos da família Avenger reportagem aqui da revista Rush Lane é do dia 15 de março portanto, de ontem novinha a reportagem que diz o seguinte Triumph Bajaj Adventure Motorcycle foi renderizada na verdade é uma renderização e competirá com a nova Himalaia 450 que também é uma novidade que será apresentada muito em breve pela famigerada Royal Enfield a moto aparentemente vem com motor monocilindro 450 cilindrados e entra aí no hall das motocas ADV de baixa cilindrada será que implaca uma moto dessa aí no Brasil? eu tenho certeza que certamente fará muito barulho no mercado brasileiro de motocicletas aparentemente nossa, desculpa nós não sabemos se essa moto terá a chancela da Bajaj ou da Triumph mas a grande realidade para nós muda muito pouco tendo em vista que as duas marcas estão aí no Brasil estão comercializando motos aí no Brasil vou ficar de olho no mercado e dentro da medida do possível isso vai ser só um um shotzinho dessa reportagem depois ali para o final do mês início de abril nós voltaremos com a programação normal aqui no canal dos vídeos de revisão de motos e por enquanto você que está aí assistindo a nossa moto excursão Atacama vai continuar com episódios diários aqui no canal americano beleza? um abraço para você e daqui a pouco eu volto é novidade está por aí e daqui a pouco teremos mais informações desta parceria e dessas motocas que possivelmente surgirão desta parceria Inglaterra Índia Triumph Bajaj e você deixa comentário o que você acha dessa história toda um abraço e daqui a pouco eu volto tchau tchau